Essa série de fita da Babi é exatamente isso que ela mostra, o artístico com a música, por isso que ela vem ganhando aí várias medalhas. Exatamente! Vamos às sinalistas! Começando por Fanny Fignicki, da Hungria. Aí vem a húngara, a primeira da final no arco. Vamos ficar atentos à apresentação da atleta da Hungria. E aí, vamos lá. Maybe, maybe we'll see Maybe, maybe, maybe Maybe, maybe, we'll see On, mine, now, mine, then, now, and maybe, now, maybe, we'll see On, mine, maybe, 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 sorry, maybe, I can't see On, mine, yeah, I can't see a gente fica ali na expectativa para a nota junto com a nossa treinadora